Olá, eu me chamo Bianca Gomes, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes e o resumo aqui apresentado são as considerações iniciais da minha tese de doutoramento. Nesse trabalho nós temos como objetivo investigar a história de formação e a atuação dos educadores do Colégio Tiradentes no período de 1962, que é o ano em que a escola foi aberta, a 1999, que é o ano de fechamento da escola. Para atingir esse objetivo, a gente vai sair de um panorama macro, com teorias de historiografias e história do Brasil no geral, para uma perspectiva micro, com a história de Sergipe e de Caracaju no período do marco temporal já citado. Nesse momento eu destaco que essa pesquisa faz parte do projeto do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória da Universidade Tiradentes, que está no seu período inicial e uma das propostas da tese é também fazer o levantamento de fontes, como imagens, áudios, entrevistas, para poder constituir o acervo do Centro de Memória. Como sairemos do macro para o micro, primeiro utilizaremos a história cultural como um dos aportes metodológicos para a pesquisa. E como já citado, como um dos objetivos é levantar as fontes, utilizaremos também da história oral, com base em Meire e Barbosa, porque através do objetivo e da metodologia aqui já mencionadas, responderemos a segunda pergunta. De qual forma é possível perceber o sentimento de pertencimento e representação à instituição através das entrevistas que serão realizadas? Acredito que ao utilizar a história oral com os professores atualmente, os três períodos históricos se fundem de certa forma. Não vai mais existir presente, passado e futuro, mas todos se fundem no momento de contar a história. A nossa proposta é trazer as entrevistas de forma flexível, teremos um roteiro pré-estruturado, mas ele estará sujeito a mudanças, até mesmo no momento da entrevista, porque a proposta é deixar os entrevistados ou colaboradores o mais confortável possível para que possam relembrar e trazer e se sentirem confortáveis para compartilhar o que aconteceu e para que a gente possa perceber no momento de análise se eles se sentiram pertencentes à instituição ou não no período que estaremos estudando. Como já mencionado, sairemos do macro para o micro, ao mesmo tempo que sairemos da memória individual para a coletiva, porque acreditamos que a constituição da coletiva está atrelada à individual e é por isso que é necessário dar voz a esses indivíduos, a essas pessoas que ainda não tiveram a chance de contar a sua história. E dessa forma, com as entrevistas, com o levantamento de fontes, com tudo isso já mencionado, estaremos trabalhando para a salvaguarda da memória e principalmente da memória da história educacional sergipana. Por ainda ser uma pesquisa de caráter inicial, onde ainda estamos tentando levantar as fontes, a principal função desse resumo é a divulgação científica do trabalho, é levar o que está sendo realizado na Universidade Tiradentes, nesse momento, para quem está assistindo o evento. E aí, ao final da pesquisa, tentaremos compreender o Colégio Tiradentes como patrimônio educacional sergipano e como ele estava inserido na história, não só local, mas nacional também. Qual a importância desse colégio de Sergipe para o Brasil? Além, como já dito, da constituição do acervo do Centro de Memória e Documentação da Universidade Tiradentes. É isso. Obrigada.